Música Novos analistas de controle externo tomaram posse nesta quinta-feira no Tribunal de Contas do Estado. A contratação dos servidores promete dar mais agilidade aos processos. O Tribunal de Contas deu posse aos 40 novos analistas de controle externo do órgão. Agora o TCE conta com o dobro de funcionários que podem fazer apurações diretas nos municípios. Com o quadro deficitário, faltava servidor para fazer levantamento dos gastos dos prefeitos. Isso deixava na fila de espera processos e denúncias que exigiam uma ação rápida dos conselheiros. Agora com os novos analistas, a fiscalização promete ficar mais intensa. Vai haver maior eficiência na nossa fiscalização, com os nossos jurisdicionados e também celeridade. Os processos vão fluir com mais rapidez. A instituição ganha com isso, o Estado ganha com isso. Os nossos jurisdicionados também ganham porque vai ter mais gente para orientá-los como deve ser feito. Muitos processos antigos ainda tramitam no Tribunal de Contas. Mas já foi decidido que os novos analistas não vão trabalhar com as contas velhas. Todos os relatórios que entrarem a partir de hoje serão trabalhados com mais rapidez e analisados a tempo para evitar prejuízos aos cofres públicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto